Domitila faz pedido inusitado no BBB me deixem chegar a 50 dias. No confessionário, Domitila revelou seu desejo de chegar ao 50º dia no BBB 23, Globo. No raio-x, a sister também avaliou sua situação e dos aliados no jogo. Domitila, com o quarto aquário, fundo do mar, afundando cada vez mais, provavelmente eu estarei mais uma vez no paredão. Batendo recordes com o Cesar Black mais uma vez. Espero muito que vocês ainda tenham um pouquinho de paciência comigo. Me deixem chegar a pelo menos 50 dias no programa. Aspas. A Miss Alemanha ainda pediu muitos votos, caso vá para a Berlinda. Além disso, pontuou as chances que teria de escapar do oitavo paredão. Domitila, eu só tenho, do meu ponto de vista, duas possibilidades de talvez ainda fugir desse paredão. Que seriam, o Bigfone ou eu ser líder? Domitila, fui mais uma vez vetada da prova do líder, então se esgotou. E, ontem. Passei o dia todinho com aqui e com o Black Ali, tentando ficar no Bigfone para o caso de tocar. Vou tentar hoje de novo. Aspas.